Este é o Revolution trazendo sempre de pronto as boas da noite de Uberlândia Nada melhor que o Zé Picanha para apimentar as noites de Uberlândia, é isso né Helio? Com certeza, Tio E, aqui é onde você traga a sua família, se sente à vontade Grandes atrações toda semana Portanto, de terça a domingo, a noite de Uberlândia tem um ponte, qual é? Zé Picanha Venha para o Zé Picanha, faça como toda essa galera curtindo melhor a noite Trazendo família, amigos e se divertindo, lógico, que é o mais importante Valeu, na próxima semana tem mais Com certeza, um abraço